Meu pobre sertanejo Meu pobre sertanejo Meu pobre sertanejo Meu pobre sertanejo Amor, quem dê direito Não é defeito defender meu chão Ei, força ao noceiro Fiel, garanto companheiro Não iremos estrejeiro e bordar o feijão Quem vê na minha moda o antipático e o dismo Que pense sem sinistro que a verdade dói A frase tem efeito e a gente acredita Pois soa tão bonita, só o amor constrói Se alguém virar o rosto para o lado certo Se alguém chegar mais perto lá no meu sertão Libera ao sertanejo posições de vida Terá fortalecida a nossa produção Alô, quem tem direito Não é defeito defender meu chão Ei, força ao noceiro E eu garanto companheiro Não iremos estrejeiro e bordar o feijão Não iremos estrejeiro e bordar o feijão